Hoje, 30 de janeiro, o programa Opinião Minas está no ar e já estamos colhendo bons frutos do Jaíba. Você lembra do projeto no norte de Minas? Agora os produtos ganharam uma marca e você sabe fazer a rotina certa para dormir bem? Já ouviu falar da narcolepsia? E a comida mineira, hein? Está em destaque em Madrina, Espanha. Vamos falar de tudo isso hoje. Aproveite e participe do programa 3132699069 ou se não, opinião arroba redeminas.mg.gov.br facebook.com.br opinião minas E vamos falar da importância do sono. Sololência e fadiga excessivas durante o dia podem ser sintomas de narcolepsia. Um distúrbio neurológico do sono descoberto na década de 80. Uma síndrome raríssima, mas que temos que prestar atenção. E ainda, como dormir realmente bem e descansar. Para falar sobre o assunto, o psiquiatra Frederico Garcia. Bom dia, Frederico. Tudo bem? Tudo bem? Tudo. Nós falamos aqui da narcolepsia. Ela é uma doença raríssima. E o que é narcolepsia? É uma doença rara, né? Que é causada por uma degeneração de um grupo de neurônios que produzem um neuropeptídeo, uma orexina, que é o que mantém o ritmo de sono, tá? Então, a gente produz anticorpos que destroem esses neurônios e aí a gente passa a apresentar alguns sintomas que são a cataplexia, simplesmente durante o dia a gente tem episódios que a gente apaga. Apaga literalmente. Literalmente. A catalepsia. É, exato. Isso. E a narco? Não, a catalepsia é um dos sintomas da narcolepsia. Um dos sintomas da narco. Ah, sim, sim. Então, quando a gente percebe que alguém literalmente cai no sono... Apaga de uma vez, né? Tem que começar a prestar atenção. Tem que começar a prestar atenção. Uma hipersonolência, né? A pessoa tem sono durante o dia, apesar de ter dormido às oito horas que precisava de dormir. Tem um sono que ele considera recuperador, mas ele continua cansado o dia inteiro, né? E, às vezes, na hora de dormir, começa a ter pequenas alucinações ou o que a gente chama de paralisia do sono. É como se o corpo parasse de uma vez, assim, e desligasse. E aí a pessoa não consegue voltar a ela. Esses são os sintomas principais. Os sintomas. É a tríode clássica da narcolepsia. É raríssimo por quê? É raríssimo porque é uma doença autoimune, né? Ah, sim. É mais comum em mulheres. Mas, assim, a incidência dela é de 0,02% da população. Então, é muito raro. Mas é uma doença extremamente incapacitante para a qual a gente tem tratamento, né? Existem alguns medicamentos estimulantes que são indicados especificamente para a narcolepsia e que podem trazer uma melhora importante para os pacientes que sofrem dessa doença. Para você que tem dúvidas sobre o assunto, pode ligar para a gente que a gente vai ler sua opinião aqui agora, ao vivo, no programa. Voltando um pouquinho, a gente falando da importância do sono, né? Sim. Tudo isso tem que ser observado para não chegar num contexto desse. Essa narcolepsia a gente observa somente em adultos? Ou já pela infância a gente pode... Pode acontecer em adultos ou em crianças, né? É, quando que a gente tem que começar a observar uma criança? É mais comum em adultos a partir dos 30 anos. Mas, em crianças pode acontecer também, mas ainda é mais raro ainda que em adultos. Muito perigoso, né? Uma pessoa que está dirigindo, fazendo um procedimento de risco de morte. É, operador de máquina, ou piloto, ou motorista, né? Pode ser uma doença fatal, né? Então, agora vamos para o sono. Quando é que a gente dorme e realmente tem um sono satisfeito e que não atrapalha o nosso dia a dia? Isso a gente pode falar um pouco até por faixa etária, né? É. Na verdade, assim, o tempo de sono diminui ao longo da vida, né? Um bebê normalmente dorme entre 12 e 16 horas e a gente vai perdendo tempo durante a adolescência até a vida adulta. E aí a gente costuma dizer que dos 16 aos 80 anos, a gente perde meia hora a cada década de vida. Isso é um fenômeno normal que a gente sofre. Algumas pessoas ficam muito angustiadas com isso, né? Porque eu dormi 8 horas, eu passei a dormir 6 porque estou ficando mais velho, isso incomoda. E às vezes elas tentam forçar o sono, mas fisiologicamente elas não precisam mais de tanto sono. Quando começam alguns sinais, a gente começa a sentir um cansaço? Como é que a gente percebe essa mudança? Na verdade, assim, o sono tem que ser recuperador. A duração não é o mais importante. A percepção de você estar se sentindo bem, acordar no dia seguinte e falar assim, eu dou conta do meu dia, dou conta do meu dia bem e a ausência de sonolência durante o dia são os sinais de um sono que é recuperador e que é o sono suficiente, né? Agora, tem alguns casos, doutor Frederico, em que as pessoas necessariamente precisam mesmo do sono em caso de algumas doenças, doenças psíquicas ou até mesmo alguns outros fatores em que a pessoa tem que prestar atenção nesse sono? É, na verdade, a falta de sono é causa ou agravante de doenças somáticas como a hipertensão, como a obesidade, como o diabetes. Então, um sono de maior qualidade pode favorecer ou agravar essas doenças, tá? Então, dormir bem ou ter um sono recuperador é importante, fundamental para isso, tá? Agora, assim, a falta de sono é um dos sintomas de várias doenças psiquiátricas. Então, tem que prestar atenção. Tem que prestar atenção se, além da falta de sono, além dessa hipersonolência, não tem outros sintomas quanto levar ao diagnóstico a uma depressão ou de uma estimia ou de alguma outra doença psiquiátrica que está subsacente ali, tá? Agora, quais são as dicas para a gente começar a se preparar para ter um bom sono, uma boa noite de sono? É, o bom sono depende das medidas de higiene de sono, tá? Bom, eu costumo dizer assim, um é ter uma hora para deitar e uma hora para dormir. Dois camas só servem para dormir e para, bom, alguma outra coisa que se faz na intimidade, né? A gente deve evitar usar a cama para ler, para usar o computador, porque senão o cérebro da gente desaprende que aquele lugar ali é para dormir. Mas hoje, por exemplo, impossível que a gente... impossível não, né, gente? Eu estou falando até meio exemplo, que não é muito bom, mas eu vou dizer. Telezão no quarto, a gente não consegue ficar com aquela última informação ou ver alguma coisa. Tem muita gente que gosta de outros fatores, mulheres que gostam de novelas ou de documentários, alguma coisa assim. Em nenhum momento ela é indicada, ela é sempre contraindicada. Ela é contraindicada, porque simplesmente qualquer atividade que demande um pouco de concentração, ela vai prolongar o tempo de latência, que é o tempo até a gente conseguir entrar num sono mais profundo. Então, isso vai arrastando a arquitetura do sono, de maneira que a gente vai perdendo horas de sono recuperador. Então, a atividade intelectual, cognitiva, antes de deitar, não é a melhor ideia. Tudo aquilo que acelera, que mexe com o nosso cérebro, não tira ele de estar mostrando para a gente que está querendo repousar. Isso, isso, né? Agora, uma dica, assim, bem simplesinha e caseira, que sempre, sempre dizem, sempre passam para a gente de mãe para filha. É aquele chazinho, aquele leitinho morno, um suquinho de maracujá. É uma ótima ideia. É uma boa ideia? É, na verdade, se você tiver um ritual de preparação para o sono, que é botar o pijama, que é preparar seu leitinho quente, você vai dando sinais para o seu cérebro que, bom, daqui meia hora é hora de deitar e dormir. É claro que isso não é uma coisa assim, eu vou fazer um dia e vai resolver o meu problema, né? Mas se você introduz isso numa rotina e vai aos pouquinhos, aos pouquinhos, trabalhando, o cérebro vai acostumando e aprendendo e, no final, a gente dá conta de deitar e dormir tranquilo. E só, para finalizar, qual, na última instância, qual a saída que a medicina usa hoje para ajudar as pessoas que realmente têm problemas de insônia? É, é o remédio, né? É o remédio. O remédio para dormir. Que tem que ser bem controlado e personalizado. Não, deve ser sim, é o último recurso. A mudança comportamental é o mais importante no caso das insônias crônicas. O remédio pode ser usado, mas o problema do remédio é que ele facilita demais o adormecer e isso pode complicar a vida do paciente mais tarde por causa da dependência que pode ser causada pelo remédio. Então, Frederico, muito obrigada pela sua participação aqui no programa. As perguntas que não foram respondidas aqui, a gente passa depois para responder para a gente, o nosso telespectador. Está ótimo, muito obrigado. Obrigada pela sua participação. Vamos ver agora como é que está o tempo na capital. Você vê aí imagem da Avenida Nossa Senhora do Carmo, sentido Savácio, trânsito, está devagar, tranquilo. O tempo também, o tempo está um pouquinho nublado, né gente? Nós estamos aí com 21 graus, 94% umidade relativa do ar. Veja agora como está a previsão do tempo em todo o estado. Céu nublado é encoberto com chuva no noroeste, centro, zona da mata e sul. Nas demais regiões, céu parcialmente nublado é nublado com pancadas de chuvas isoladas. Em Piraguaçu, no sul, mínima de 13 graus e máxima de 31 na cidade de Paracatu, no noroeste. Em Belo Horizonte, os termômetros marcam de 19 a 26 graus. Daqui a pouco, Minas Gerais é homenageada em Madrifusion. Madrifusion, né, Ghost? Vai contar pra gente daqui a pouco. Um evento que reúne a Cúpula Internacional da Gastronomia no Mundo em Madri. E ainda, as frutas do Projeto Jaiba no Norte de Minas já ganham um selo de qualidade. Não esqueça de participar do programa, mande sua opinião, sugestão. Daqui a pouco eu volto. A Cúpula Internacional da Gastronomia no Mundo em Madri.